Olá minha querida cidade de Vitória da Conquista, estamos aqui no Trevo da Morte que liga o bairro Cadiz, a Conjunto da Vitória, aos bairros de Jardim Valéria, Santa Terezinha e Campinhos. Infelizmente, mais um acidente. Um motociclista acaba de atropelar uma ciclista. Ela está ali na ambulância, seu estado é considerado um pouco grave e ela vai ser levada para um hospital da cidade neste momento. Duas ambulâncias do Samba neste momento aqui. E a Via Bahia continua virando as costas para a Vitória da Conquista. Até quando, até quando, acidentes nos cruzamentos da BR-116 do Anel Rodoviário de Vitória da Conquista com bairros de nossa cidade.